Quem é que garante que está mesmo curada? Mara, por favor. Mas se a doença voltar, Josué? Deus me curou. Limpa a sua boca pra falar do nosso Deus, Cananéia. A Iúde fala sobre o comportamento de Mara para Leoná e Eloy. Iru e Jéssica se beijam. Eles são flagrados por Elias. Ula recusa o pedido do rei. A Donizedeque fica inconformado com a recusa de Ula e pede para Abu tentar convencê-la. O oficial vai até a taberna e a entrega uma grande quantidade de ouro. Iru pede e Elias permite que ele namore com Jéssica. A Donizedeque recebe Ula no palácio e pede para ela contar mais uma de suas histórias. Racal entrega uma poção para Mara e diz que ela precisa sorrir para o feitiço da beleza fazer efeito. Enciumada, Úrsula destrata Ula e deixa a sala do trono. Abu conversa com a princesa e diz que fará de tudo para garantir seu futuro reinado. Mara vai para casa e Ayude diz que ela está deslumbrante. Mostrando sinais de loucura, a Donizedeque conversa com os cadáveres de sua mãe e ex-esposa. Mireu propõe um namoro de fachada com Ula para afugentar o rei a Donizedeque. Mara acorda e percebe que precisa sorrir para notarem sua beleza. Iru avisa aos familiares sobre o namoro com Jéssica. Sama sente tontura e passa mal. Ruth a ampara. Raabe aceita ajudar no trabalho de integração dos gibionitas. Darda examina a Sama e avisa que ela está grávida. Mara fica indignada ao saber que Raabe vai liderar um grupo destinado a auxiliar os sacerdotes na educação dos estrangeiros. Mara diz duvidar que Mila esteja curada. Josué avisa que não vai tolerar preconceito no acampamento. Em conversa com Ruth, Sama diz que é melhor não contar nada sobre a gravidez para Boã. Mara provoca a família de Orias. Aqsa discute com ela. Oam e Jafiá dizem que não seria nada mal raptar Aruna. Otiniel diz admirar a atitude de Aqsa. Eles se beijam. Oam e Jafiá dizem que não era uma coisa que 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 era uma